Olá meus web espectadores começando mais um vídeo aqui do canal velhos cartuchos nesse vídeo trazemos mais um gameplay para vocês que é o Bowling Battle 3D tá acabei de baixar o jogo não joguei ainda tá vamos experimentar juntos aí o jogo aqui tá na tela inicial vamos ver aqui como faço para jogar eu tenho personal practice global competition championships LAN competition então vamos aqui no vamos no personal para ver o que tem aqui tá como o nome sugere é um jogo de boliche tá vamos gente opa aqui eu vou controlando aqui com o celular já deve ser com uma câmera eu vou procurando a direção da bola e aí e aí e aí e aqui não vai nem precisar o nossa passou tirando tinta velho como é difícil derrubar todas vamos ver então você controla você vira o celular de um lado para o outro você consegue controlar bem aí pá agora foi tudo hein fizemos setenta e cinco ali de pontos tá essa foi uma prática então vamos para competição global para ver o que que tem aqui se é que a gente consegue vamos ver entrada taxa de entrada 500 e aqui a gente tem 454 jogadores online então vamos lá imagino que seja um contra o outro imagino que seja um contra o outro vamos ver como é que é ser um de cada vez ou como é que é vamos ver aqui e não ficou quatro e agora imagino que saca a minha vez mesmo até a minha vez Nossa Derrubei só dois E agora foi a vez dele Foi melhor que eu Na primeira Olha Essa foi boa Agora é a vez dele Ficou duas Bom, na primeira eu ganhei, vamos ver Nossa, derrubei todas Aí sim Ele não derrubou Vamos ver agora Derrubou Ficou duas Agora aqui ficou complicado Ficou duas também Vamos ver se Só falta ele derrubar as duas É, derrubou uma também que nem eu Ficou duas Ficou duas Vai, cai, cai Aí Ficou uma só Ué, perdi Caramba Velho Perdi Eu perdi Bom, imagino que deu pra gente jogar mais uma Vamos lá Profissionais Tá, vamos pegar a primeira aqui Tá, vamos pegar a primeira aqui Já perdi na primeira Imagina se jogar na Falta de moedas Hum, não vai dar pra eu entrar Mano Até esqueci desse detalhe Voltar então Deixa eu ver se Na prática Que eu ganho Algumas moedas Aí depois Qualquer coisa A gente pode disputar Ali Tchau Tchau Urra, velho! Passou raspando o negócio. Pô, agora derrubei todas, hein? Strike. Nossa, derrubei uma só, cara. 64. É, ganhei 600 moedas. Agora a gente já pode entrar aqui no Global Competition de novo. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Faltam duas Cai filho da mãe, não caiu Nossa, que sorte dele, cara Agora sou eu, sou o idiota Caiu tudo, mano Strike Tomara que não caia, tomara que não caia Voltou um aí Só que agora ele derruba também Derrubou Thalia Fernandes, tô jogando com a Thalia Fernandes Nossa, aqui ficou difícil, hein Que merda Consegui fazer passar pelo meio, cara Faltou um Strike 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 Derrubou Deus Strike também Ganhei Yeah Yeah É Ganhei mil aqui, mais cinquenta de experiência Mas beleza pessoal Espero que tenha gostado aí do gameplay Se gostou do jogo, é de graça É só ir lá na Play Store e baixar Se estiver aqui pela primeira vez Se inscreva no canal e ative o sininho É Clique em gostei Clique em gostei se você já é inscrito E até o próximo, falou Tchau 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 Tchau